Oh, vaqueirama do meu Brasil, sou a Dilson Ribeiro, apaixonado Nas estradas do sertão, vou levando a boiada Sou vaqueiro nordestino, não nego o meu natural Aprendi deste menino, no meu cavalo de pau O meu pai era vaqueiro, ele muito me ensinou Depois que ele morreu, no seu lugar eu estou Isso eu tenho muito orgulho, do meu pai que me amou Hoje eu vivo por aqui, nas catingas do sertão Montado no meu cavalo, que é o meu alazão O meu filho está comigo, amanhã sei que vai ser Um vaqueiro do sertão Nas estradas do sertão Vou levando a boiada Sou vaqueiro nordestino, não nego o meu natural Aprendi deste menino, no meu cavalo de pau O meu pai era vaqueiro, ele muito me ensinou Depois que ele morreu, no seu lugar eu estou Isso eu tenho muito orgulho, do meu pai que me amou Hoje eu vivo por aqui, nas catingas do sertão Mudado no meu cavalo, que é o meu alazão O meu filho está comigo, amanhã sei que vai ser Um vaqueiro do sertão O meu filho está comigo, amanhã sei que vai ser Um vaqueiro do sertão O meu filho está comigo, amanhã sei que vai ser Um vaqueiro do sertão O meu filho está comigo, amanhã sei que vai ser Um vaqueiro do sertão O vaqueiro ama, essa é a minha história Essa história se passou Na cidade de Pompão Lugar onde eu nasci Tão lindo, não há outro igual Meu pai deixou minha mão Ainda grávida de mim Deixou também meus irmãos Eita que vida ruim Minha mãe lutou demais Depois que eu nasci A dor da fome eu senti Mas minha mãe corria atrás Lavou roupa em comum Para nos dar o sustento Nossa vida só mudou Com o emprego de servente Que seu Paulo Pereira Que seu Paulo Pereira Homem de bom coração Arranjou com um político Que era seu irmão O tempo foi passando O meu irmão se formou Virou um economista E a nossa vida mudou Eu focado no meu sonho De onde ia ser cantor Hoje me realizei Meus sucessos cantando Eu vou Minha mãe deixou Minha mãe deixou saudade Pois foi morar com Deus Mas sabe que os filhos seus Suas lições aprenderam Que ela nos ensinou Pra que a gente vive em paz E cuidar dos nossos filhos Pra que a gente não sofra jamais Essa é a minha história É tão triste, é verdadeira Contei minha vida inteira E nada eu inventei Alô meus amigos boias frias do Brasil Você que leva esse país nas costas Essa é pra você Sou boia fria, sou do sertão No corte de cana, nas mãos um facão Eu ganho o pão Sou boia fria, sou trabalhador Não tenho estudo Mas tenho orgulho De ser o que sou Essa é a minha sina Trabalhar desde menino Eu me sinto Eu me sinto um vencedor Eu sou um homem direito Tenho amor dentro do peito Eu sou um agricultor Essa é a minha vida Essa é a minha vida É difícil, é sofrida Mas é assim que eu sou Essa é a minha vida É difícil, é sofrida Mas é assim que eu sou Sou boia fria Sou do sertão Sou do sertão No corte de cana Nas mãos um facão Eu ganho o pão Sou boia fria, sou trabalhador Não tenho estudo Não tenho estudo Mas tenho orgulho De ser o que sou Essa é a minha sina Trabalhar desde menino Eu me sinto um vencedor Eu sou um homem direito Tenho amor dentro do peito Eu sou um agricultor Essa é a minha vida É difícil, é sofrida Mas é assim que eu sou Essa é a minha vida É difícil, é sofrida Mas é assim que eu sou Oh, vaqueirama Esse é o pipoco da vaquejada Estou pipocado Estou pipocado Estou pipocado No calor da vaquejada Estou pipocado, estou pipocado Estou pipocado no calor da vaquejada Cheguei na Bahia, mas que alegria Minha vaquejada toca de noite e de dia E lá em Sergipe estou muito bem Lá em Maceió é um pipoco também Estou pipocado, estou pipocado Estou pipocado no calor da vaquejada Estou pipocado, estou pipocado Estou pipocado no calor da vaquejada Lá em Pernambuco, eu tô tocando muito No Rio Grande do Norte, Seara e Paraíba Lá no Piauí e no Maranhão Aqui no Pará, é sucesso de montão Lá no Tocantins, é o maior sucesso Lá em Macapá, vou ver isso de perto Lá no Amazonas, é estouro total Estou pipocado no Acre, Rondonha e Roraima Estou pipocado, estou pipocado Estou pipocado no calor da vaquejada Estou pipocado, estou pipocado Estou pipocado, estou pipocado Estou pipocado no calor da vaquejada Alô, parqueirama de todo o Brasil É a Dilson Ribeiro Sou paqueiro a fama Em toda a nossa região Já acabei bolha no mar Em cima do meu alazão Beijei muita moça bonita Já peguei o sol com a mão Beijei muita mãe aflita E pai com o coração na mão E pai com o coração na mão Sou o rei do meu sertão Sou rei do meu sertão Mas tem uma coisa que você deve aprender Cavalo é pra cavalgar E moto é pra correr Um te faz um campeão E o outro lhe faz morrer Por isso só largo o meu cavalo Quando eu morrer Sou paqueiro a fama Em toda a nossa região Já acabei bolha no mar Em cima do meu alazão Beijei muita moça bonita Já peguei o sol com a mão Beijei muita mãe aflita E pai com o coração na mão E pai com o coração na mão No forró e vaquejada Sempre fui um campeão Sucesso com a mulherada Sou o rei do meu sertão Mas tem uma coisa que você deve aprender Cavalo é pra cavalgar E moto é pra correr Um te faz um campeão E o outro lhe faz morrer Por isso só largo o meu cavalo Quando eu morrer Viver uma história de amor Envolvida com paixão Envolvida com paixão Tinha suor e sabor No lombo de uma lação Era vaqueira campeã Querida da vaquerama Principal da região Era vaqueira campeã Era vaqueira campeã Era vaqueira campeã Querida da vaquerama Principal da região Num dia como o outro, o céu amanheceu tristão Meu amor estava morta, queria que fosse um som A realidade bruta e o destino foi cruel, ela foi morar no céu A realidade bruta e o destino foi cruel, ela foi morar no céu Jurei no seu enterno, mesmo com todo o abalo Que o seu amor sou eu e viverei para sempre Na cela do seu cavalo, onde estiver minha vaqueira Serei sempre apaixonado Na cela do seu cavalo, onde estiver minha vaqueira Serei sempre apaixonado Vivi uma história de amor, envolvida com paixão Tinha suor e sabor No lombo de um alazão Era vaqueira campeã, querida da vaquerama, principal da região Era vaqueira campeã, querida da vaquerama, principal da região No dia como o outro, o céu amanheceu tristão Meu amor estava morta, queria que fosse um som A realidade bruta e o destino foi cruel, ela foi morar no céu A realidade bruta e o destino foi cruel, ela foi morar no céu Jurei no seu enterno, mesmo com todo o abalo Que o seu amor sou eu e viverei para sempre Na cela do seu cavalo, onde estiver minha vaqueira Serei sempre apaixonado Na cela do seu cavalo, onde estiver minha vaqueira Serei sempre apaixonado Oh, minha paixão pra sempre vou lembrar de você Oh, minha paixão é a Dilso Ribeiro Cantando direto pro seu coração A janela do meu quarto Eu vejo o vulto dela Fica sorrindo pra mim E eu olhando pra ela Ela tá afim de mim E eu tô afim dela Sei que ela é casada Isso pode dar novela Isso pode dar novela Isso pode dar novela Um drama passional Eu não vou entrar na tela Isso pode dar novela Isso pode dar novela Um drama passional Vou fechar a minha janela Da janela do meu quarto Eu vejo o vulto dela Fica sorrindo pra mim Fica sorrindo pra mim Fica sorrindo pra mim Isso pode dar novela T來了 Isso pode dar novela Isso pode dar novela Eu não vou entrar na tela Isso pode dar novela Isso pode dar novela Isso pode dar novela Um drama passional Vou fechar a minha janela Oh, more na casa comigo que eu te dou O meu coração apaixonar Oh, mulher, você é linda E cheirosa como a flor Se de novo aqui estou Porque eu senti saudade Desse corpo belo e quente Que me deu tanto prazer Do seu rosto tão bonito Que os meus olhos querem ver Eu senti a sua falta Quero fazer uma proposta Se você disser que gosta De mim e me aceitar Eu te dou meu sobrenome Eu sou um homem muito rico Se você ficar comigo E embora desse lugar Sou um homem solitário Sem ninguém pra me amar Eu estou apaixonado Com você, quero casar Sou um homem solitário Sem ninguém pra me amar Eu estou apaixonado Com você, quero casar Oh, mulher, você é linda E cheirosa como a flor Eu estou apaixonado Se de novo aqui estou Porque eu senti saudade Desse corpo belo e quente Que me deu tanto prazer Do seu rosto tão bonito Que os meus olhos querem ver Eu senti a sua falta Quero fazer uma proposta Se você disser que gosta De mim e me aceitar Eu te dou meu sobrenome Eu sou um homem muito rico Se você ficar comigo E embora desse lugar Sou um homem solitário Sem ninguém pra me amar Eu estou apaixonado Com você, quero casar Sou um homem solitário Sem ninguém pra me amar Eu estou apaixonado Com você, quero casar Minha mãe teve três filhos Todos três interesseiros Um deu pra tocar zampona Outro pra bater pandeiro Eu nasci pra beijar moça Que é um serviço maneiro Morena, me dá um beijo Que eu lhe dou meu coração Dou uma vaca leiteira E um cavalo alazão Pra lembrar que eu já fui moço Na porteira do morão Se meu Deus do céu quiser Se meu Deus do céu quiser Esse ano eu vou casar Com a moça mais bonita Que existe no lugar Eu já estou apaixonado Falta ela me aceitar Ei, paixão Eu sou lá da Paraíba De Pombau, lá do Sertão Comecei a minha história Tocando o meu violão Já fiz muitas serenadas Cantei pras minhas paixões O pai de uma me falou Que não queria a filha dele Com vagabundo como eu Que não queria trabalhar Que eu largasse o violão E fosse estudar A ele eu não dei ouvido Continuei a cantar Sempre com meu violão Eu não podia parar Hoje eu faço sucesso Com o povo vivo a cantar Oh, paixão Eu sou lá da Paraíba De Pombau, lá do Sertão Comecei a minha história Tocando o meu violão Já fiz muitas serenadas Cantei pras minhas paixões O pai de uma me falou Que não queria a filha dele Com vagabundo como eu Que não queria trabalhar Que eu largasse o violão E fosse estudar A ele eu não dei ouvido Continuei a cantar Sempre com meu violão Eu não podia parar Hoje eu faço sucesso Que o povo vivo a cantar Oh, paixão Ela só quer dar pra mim Todos os dias eu passo lá naquela rua E ela fica me olhando Ela fica na janela Só pra eu olhar pra ela Mas isso é perigoso Porque ela é casada E o marido dela É um caradinhoso Ela fica me esperando De longe vai me avistando Não tira os olhos de mim Os vizinhos ficam vendo Essa arrumação Mas ela não tá nem aí Ela só quer dar pra mim Ela só quer dar pra mim Coitado do seu marido Não sabe que sua mulher Só quer dar pra mim Ela só quer dar pra mim Ela só quer dar pra mim Coitado do seu marido Não sabe que sua mulher Só quer dar pra mim Opa, queira do meu Brasil É enchendo e derramando Com a tia o sonho Ela fica na janela Só pra eu olhar pra ela Mas isso é perigoso Porque ela é casada E o marido dela É um caradinhoso Ela fica me esperando De longe vai me avistando Não tira os olhos de mim Os vizinhos ficam vendo Essa arrumação Mas ela não tá nem aí Ela só quer dar pra mim Ela só quer dar pra mim Coitado do seu marido Não sabe que sua mulher Só quer dar pra mim Ela só quer dar pra mim Ela só quer dar pra mim Coitado do seu marido Não sabe que sua mulher Só quer dar pra mim Ela só quer dar pra mim Ela só quer dar pra mim Coitado do seu marido Não sabe que sua mulher Não sabe que sua mulher Só quer dar pra mim Ela só quer dar pra mim Ela só quer dar pra mim Ela só quer dar pra mim Coitado do seu marido Não sabe que sua mulher Só quer dar pra mim Ela só quer dar pra mim Minha vida é um romance de tristeza e de ilusão Parece que o destino foi quem me fez traição A esperança é perdida quando eu conto a minha vida Dói em qualquer coração Já amei e fui amado, já vivi bem satisfeito Já gozei a minha infância, já tirei grandes proveitos Desfrutei da mocidade, nunca pensei que a saudade fosse mora no meu peito Numa noite de Santo Antônio fui dançar em um salão Encontrei uma garota de uma linda afeição Me convidei pra dançar, sentindo o amor entrar dentro do meu coração Eu perguntei pra garota se ela era comprometida Ela então me respondeu, nunca amei nem fui querida Concevei essa amizade que vem trazendo saudade pro resto da minha vida Após um ano e seis meses dessa amizade da gente Mas o destino não quis que o nosso amor fosse em frente Veio a morte intrometida, carregou minha querida Que eu amava loucamente Um dia eu fui avisado que a garota adoeceu Fui urgente a casa dela saber o que aconteceu Nessa hora de aflição, tava com o lenço na mão Pegou o lenço e me deu Me disse desenganada, para mim não tem mais cura Vou morar no cemitério, vou viver na sepultura Se despediu dos seus pais, dando adeus pra nunca mais Nesta hora de amargura Comigo eu guardei o lenço que recebi da mão dela Vou juntar toda a saudade, portar de letra amarela Perdi toda a esperança, hoje só resta lembrança Do amor que eu tenho a ela Era um E, um A e um B, as letras do nome seu Nunca mais tive alegria depois que ela morreu Quando de nada eu chorava, os meus olhos enxugava Com o lenço que ela me deu Alô Vaquerama, Adilson Ribeiro Cantando pra vocês, aquele abraço